Comecei a estudar inglês aos 23 anos. O método que comprei numa banca de jornal vinha acompanhado de fitas cassete. Eu ouvia as fitas e fazia os exercícios de gramática. Aprendi quase tudo errado. Decidi então fazer um curso de inglês. Neste curso era proibido falar português. A gente tinha que repetir frases até exaustão. Muitas vezes eu nem sabia o que estava repetindo, mas enfim, eu estava falando inglês. As dúvidas que tinha eu ficava calado. Não sabia como perguntá-las. Eu falava inglês igual a papagaio. Trabalhei em turismo e meu inglês melhorou. Em Nova York fiz cursos de aprimoramento. Lecionei português no Berlitz. Dei aulas para americanos e inglês para estrangeiros. Leciono há 20 anos. Sua meta é ter fluência em inglês. A tradução limita o nosso entendimento do inglês. Aprenda a pensar em inglês. Você quer ter fluência em inglês. Você vai aprender a pensar em inglês. Você vai automatizar o inglês. Aos poucos você se familiariza com o inglês e tudo fica mais fácil. Vamos à prática. Nosso cérebro trabalha muito melhor com associações. Vou falar uma palavra em inglês. Pense na palavra boy. Imagine um menino. Outra palavra. Pense na palavra blonde. Imagine um menino loiro. Veja em sua mente. Agora completamos. A blonde boy. Viu? Você não precisa traduzir. Adquira o excelente hábito de fazer associações com as palavras em inglês. Você ficará surpreso com seu progresso. É impossível pensarmos em alguma palavra sem fazermos associações. Podemos fazer associações em qualquer idioma. Continue imaginando o mesmo menino. Pense na palavra ragazzo. Agora pense na palavra biondo. Agora completamos. Um ragazzo biondo. Outro exemplo. Continue imaginando o mesmo menino. Pense na palavra ninho. Agora pense na palavra rúbio. Agora completamos. Um ninho rúbio. A blonde boy. Um ragazzo biondo. Um ninho rúbio. Apenas mudamos as palavras. A imagem do menino loiro continuou a mesma. Sempre fazemos associações em nossa mente através das palavras. Você agora percebeu que é muito mais amplo fazermos associações do que traduzir. Estrutura da língua. Temos que aprender como se fala uma palavra e como escrevemos essa palavra em inglês. Vou dizer uma palavra e você somente escuta. Native. Não pense com uma palavra escrita. Pense somente no som da palavra. Native. Agora você repete. Native. Native. Vamos ver a palavra escrita. Mantenha a mesma pronúncia ao ver a palavra escrita. Native. 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 Primeiro você ouviu. Depois você falou. E por último escreveu. A parte auditiva é fundamental na aprendizagem de um idioma. Exercite sua memória auditiva. Escreva a palavra native algumas vezes para fixá-la, mas não mude a pronúncia. Dicas. Ler e escrever é consequência do que você aprendeu oralmente. Aceite o inglês como é. Tenha a mente sempre aberta para aprender. Seja otimista. Desde o início, veja que você está progredindo em sua meta. Quanto mais natural você for, mais você vai aprender. Não repita mecanicamente como um papagaio. Participe ativamente. Dicas para você fazer associações. Palavras relacionadas. Dicas. Mother. Brother. Sister. Day. Night. Pen. Pencil. Door. Window. Dictionary. Words. Mais palavras. Yellow. Color. Five. Number. C. Letter. Jan. Name. April. Month. Summer. Season. Eight o'clock. Time. Brazilian. Nationality. New York. City. Italy. Country. Palavras opostas. Yes. No. Stand up. Sit down. Up. Down. New. Old. Could. Bad. Acostume-se a pesquisar num dicionário somente em inglês. No início você acha difícil, mas aos poucos você se acostuma. O caminho do sucesso exige perseverança e prática. Qual é sua meta? Ter fluência em inglês. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Sua opinião é muito importante. E aí. De novo. Tempo de ser. No início. Vai. 구매. Do. 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 り. Obrigado.